Nós estamos de volta e vamos mostrar agora para vocês o país que reúne tradição, história, belezas naturais, fantásticos monumentos e uma gastronomia que é apreciada em todo o mundo. Nas montanhas ou nas praias, nas metrópoles ou no interior, a Alemanha é um belo país para se conhecer. Nós vamos assistir ao material que nos foi enviado pelo Consulado Alemão. Vamos ver. 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 Deixe-se encantar pelos legados históricos. Por vivas tradições e pelo ofício artesanal com que deparamos na Alemanha a cada passo. Lenda em accomplished. Lendas seculares, aqui se prontificam a lhe contar suas histórias. Beleza. Seja testemunha de épocas esplêndidas. A Alemanha respira história. E com que século da Alemanha você se confrontará a seguir? O mundo entre amigos. E o visitante aqui constata que as festividades transcorrem naturalmente ao ritmo das quatro estidações do ano. Tudo começa na primavera com a folia carnavalesca. Eventos frequentados por participantes internacionais e de renome verdadeiramente mundial. Cada cidade possui sua festa de verão, facilitando assim a formação de amizades, amizades duradouras. Com a chegada do outono tem-se a cerveja tirada na festa de outubro. Já no inverno são as aconchegantes e cintilantes feiras natalinas que mais fomentam o calor humano. Conheça cada vez mais um país que gosta de compartilhar suas festas com os amigos estrangeiros. Em suas feiras e congressos internacionais, a Alemanha congrega pessoas do mundo inteiro. Tendências da moda, highlights, inovações. Aqui você move mercados assim como trava valiosos contatos. Quer seja num colóquio, numa feira ou num congresso, A Alemanha sempre dispõe de um centro promissor para os seus negócios. A beleza da Alemanha reside sobretudo na variedade de suas paisagens. E bom também é poder viajar com segurança e conforto a preços módicos. Modernas vias de comunicação permitem alcançar qualquer região com rapidez e segurança. Em qualquer lugar, você sempre há de descobrir um bom motivo de satisfação pessoal. Quer seja em instalações esportivas de alto quilate ou até mesmo em áreas de lazer para toda a família. Desfrute da máxima hospitalidade bem ao seu gosto. Os hotéis alemães tudo farão para que você tenha aquela gostosa sensação de estar sendo bem recebido. Desde os confortáveis estabelecimentos de cinco estrelas, passando pelos hotéis convencionais de localização central, até os chamados design hotéis, com seus ambientes estilizados. E você é convidado a se hospedar até mesmo sobre as águas. Desfrute cada momento num país de turismo fantástico para qualquer viajante. A Alemanha é sem dúvida um país maravilhoso e trata seus visitantes como verdadeiros amigos. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos conhecer as belas regiões turísticas da Argentina. Nós voltamos já! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti